Uma van levou os convidados famosos até a chácara, onde a balada era realizada. Apesar desse condomínio ser fechado e afastado da cidade, a informação que a Secretaria Municipal de Saúde nos passou é que cerca de 60 pessoas estavam aglomeradas em uma das casas desse condomínio. A festa teria começado à tarde e por volta de 11 horas da noite, a Secretaria recebeu uma denúncia anônima dizendo que estava acontecendo essa festa. Quando os fiscais chegaram aqui, juntamente com a Polícia Militar, logo pediram a lista desses convidados para conferir se realmente tinha um número além do esperado. E uma surpresa. Nessa lista, nomes de vários famosos. Dentre eles, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Marrone, Israel Novaes. Quando a fiscalização chegou, conversou com o pessoal, a festa então acabou. Nenhum funcionário do condomínio quis gravar entrevista. Mas alguns moradores nos confirmaram que realmente teve essa festa no último sábado e que foi de forma clandestina. Ninguém do condomínio sabia dessa festa. E até mesmo o síndico se uniu às autoridades para poder encerrar esse evento. Muitos chegaram a postar fotos e vídeos nas redes sociais. Um deles foi Henrique Castelli. Pelas imagens, dá para ver que o ator aproveitou e muito o evento. Segundo os fiscais da prefeitura, os participantes ignoraram o período de pandemia. Estavam sem máscara e não respeitaram as medidas de distanciamento social. Realmente havia uma festa, uma aglomeração muito grande. E aí os nossos fiscais de plantão bateram na residência, foram até lá. E aí chamaram o proprietário, eles foram recebidos por duas pessoas e aí eles fizeram uma notificação para o proprietário. E a pergunta que não quer calar, tinha famoso lá? Tinha. É assim, os nossos fiscais eles ficaram esperando as pessoas saírem, mas na lista de convidados eram muitos famosos. Ainda é sobre os convidados famosos. Henrique Castelli é reincidente quando o assunto é aglomeração. Em dezembro do ano passado, o ator se envolveu em uma briga numa festa na cidade de Barra de São Miguel, em Alagoas. Ele saiu de lá direto para a Santa Casa de Alagoas, por causa de uma fratura na mandíbula. Nas redes sociais, disse que tinha se machucado na academia. Mas, alguns dias depois, contou que na verdade tinha sido agredido por quatro homens na festa. No caso da festa em Hidrolândia, o dono da chacra vai receber uma multa do condomínio. Essa seria a segunda vez que ele promove festas sem autorização no local.